Meus amor, bom dia pra vocês, acordei feliz da vida! Agora, vocês estão bem, meus amor? Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, graças a Deus tô disposta, tô limpando aquela parte lá da parede e comecei a limpeza das paredes da sala, dessa sala aqui. Então, o Tony daqui a pouco já vai começar a colocar as tomadas cegas atacando aqueles buracos ali. Deixa eu falar com vocês porque vai tapar esses buracos. Esses buracos aqui, meus amores, é de tomada, né? Só que quando foi feita essa obra do salão aqui, o pedreiro botou toda a instalação elétrica, mas na hora do outro pedreiro vir pra instalar os cães, acho que amassou por dentro da parede aqui, e os fios não passam de jeito nenhum. Então, quer dizer, ficou um monte de buraco, agora vai ter que tapar, né, com as tomadas cegas, porque praticamente ficou sem utilidade. Então, conseguimos instalar as da churrasqueira, né, da churrasqueira aqui, daqui pra lá, onde a Casas Bahia decorou, tá tudo com a tomada direitinho, os fios passaram direitinho, só tem um lá no canto que não passou só um, o resto passou direitinho, e esses que não passou o fio, nós vamos ter que botar a tomada cega ali, porque comenta nós vamos, a não ser, que colasse um pedaço de piso. Eu pensei nisso, pensei atrasado, porque o Tom já foi lá pegar a tomada cega pra botar ali. Inclusive, essa tomada aqui, ó, ela tá colocada, mas tem um pedaço aqui, ó, que tá até com piso. Então, não vou ver o que ele vai fazer nesse pedaço. Parece que tá limpa a parede, mas não tá não, meus amores. Quando a gente passa o pano, tá cheio de poeira agarrada. Então, o que eu fiz aqui, o que eu tô fazendo, né? Vou botar cada mesa dessa num canto, pra tirar do meio do salão. Vou fazer saudades, esse salão tá mais puro. Vou tomar esse sem nada. Mas tem igual essas casas de rico, que não tem muita coisa, muita coisa pelo caminho. Só tem o básico mesmo e pronto. Fica até mais um vivo, né? Essas duas tabuinhas aqui, ó, eu vou passar uma tinta nela, que vai servir pra prateleirinha, pra prateleirinha, até lá na lavanderia, pra fazer umas duas prateleirinhas. Já tá ficando pronta. Eu arrumei um pedaço que vocês viram ontem, e daí a pouco já vou arrumar a parte de cá. Porque pegando a marquinha tá lá, o Tom já termina o que tem que fazer lá. Aí o Tom vai tirar esse piso daqui, vai tirar esses pisos daqui, ó, ó, do chão, vai botar pra lá, pra poder desocupar o salão. Né? Eu vou usar, eu vou lá, esse piso tem rodinho. Aí eu voltei pra cá, porque eu vou limpar todo esse piso. tô limpando assim, meio bruto. Quer ver o que eu tô fazendo? Olha ali. Olha o que eu fiz aqui, ó. O que eu fiz não? O que eu tô fazendo? Esses piso costumam ter uma enganha, né? Uma enganhazinha assim. de friozinha, né? É uma rotina, né? É uma coisa que você não tá ali, quando eu tô lá certo, você tem que ver o piso tem que dar, vai atrás, porque o piso tem que ir, então, mas tudo é bom. Isso aqui, sabe o que eu vou comprar depois? Lustra 9. Vou comprar um lustra 9, vou passar só na parede desse piso. Além de dar um cheiro bom no ambiente, eu vou manter esse painel, porque é feito de piso, mas é um painel pra ter vinho. Eu penso aqui, sabe o quê? Mais tarde, colocar uma boa potrona aqui, essa sala tá pedindo, pelo menos desse pedaço aqui, ó, uma boa potrona, tá? Vi na minha vizinha ontem, que ela me chamou lá pra ver o piso que ela botou na sala, ela comprou uma potrona marrom bonita, não é essa de abrir assim, esticar o pé, eu acho que não, mas eu quero uma dessa. E, mais tarde, botou uma televisão aqui, para os alunos ouvir, os alunos quando chegarem e querem assistir, pega a televisão aqui, pronto, eu faço isso. Primeiro, eu faço uma vassoura com água, que é mais do que a poeira, gente. Isso aqui mais é poeira. essa poeira de barro, essa poeira de barro vermelho, que corta piso, aí os pisos tem um barro vermelho. Por isso que os palmos ficam assim, carinho, como eles ficam, fica escuro, por causa do barro vermelho, ó, ó, a sujeira do barro vermelho, tá vendo? Tudo de cortar piso, aí vai grudando, vai grudando, o barro vermelho fica a poelhinha. Ó, tô fazendo isso, eu vou deixando tudo limpo. Mas, amor, às vezes tem gente ligando pra mim, pô, o que dá pra me falar, não dá pra falar com todo mundo ao mesmo tempo no WhatsApp, vocês entendem? Mas, amor, não dá. Mesmo se eu quisesse, eu não tinha condição de falar. Mais de duas mil pessoas no WhatsApp, muita gente. Fora o WhatsApp, é pessoa que liga muito. Então, às vezes, eles pensam, Dana Rúbia, tem gente falando, Dana Rúbia ficou rica, dona Rúbia agora tá rica. Quero falar pra vocês que eu não tô rica, não, meus amores. Tudo que eu tô fazendo, eu tô fazendo assim, tô fazendo assim, de acordo com o que dá pra fazer. Igual vocês fazem. Porque eu posso parcelo, tô fazendo assim, acabo de platar uma coisa depois, vou fazer a outra. Agora, vocês imaginam? Eu era econômica com as pouca coisa que eu tinha. Continuo na mesma economia, continuo sendo econômica a mesma coisa. Né? Ganhando mais um pouquinho. Tendo economia, a gente tem, tem mais chance, mais chance de conquistar as coisas mais rápido. Porque tem economia. Eu meto o braço, eu gravo vídeo pra vocês, pros amores, tô junto com vocês todo dia. Mas eu não faço só isso, eu faço muitas outras coisas, eu trabalho muito o dia inteiro. Né? Então, igual esses dias, teve uma pessoa que falou comigo. Teve uma pessoa que falou comigo, que a gente fica à toa, a gente fica à toa gravando vídeo pro YouTube. Gravando vídeo pro YouTube, eu não vejo como... Faço pra vocês, sou gratificada por isso, sou, mas eu não vejo o YouTube como um emprego, não. Eu vejo ele como uma forma da gente estar junto, da gente conversar, que pra mim foi ótimo, pra mim foi uma maravilha. Aí juntando o último ao gradável, melhor ainda. Mas tipo assim, que eu quero dizer pra vocês que eu tenho o maior prazer de estar com vocês, de abrir a câmera, de abrir o celular, aqui a imagem, falar bom dia, meus amores, boa noite, meus amores, de estar com vocês. Tá, meus amores? Vocês em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, cada um de vocês, tanto que aí eu tenho um monte de amor aqui, que tá sempre conversando comigo, eu tô sempre ajudando com a boa palavra, com, 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 tô sempre ajudando com apoio, com oração, tá? E, e muita gente, muitas pessoas, né, ajudam até de maneira meio material, às vezes eu ajudo até material, só que você não precisa estar falando e não precisa estar mostrando essas coisas, por quê? Porque o que a mão direita faz, a esquerda tem que esquecer, você não tem que estar fazendo as coisas pra mostrar pros outros o que você faz, você simplesmente faz e esquece, deixa pra lá. Mas quero dizer pra vocês, que essa bênção não é só a minha, não. Muita gente participa da minha bênção junto comigo, tá, meus amores? de, 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 de muitas formas. Às vezes não é aquele, algumas pessoas, eu tiro ali e dou, algumas pessoas, é, eu ajudo, não, não com dinheiro, mas ajudo dando uma moral, dando um apoio, dando ali, às vezes, às vezes a pessoa fala comigo assim, ah, dona Rubi, senhora, ninguém pode falar que eu mudei, que eu sou a mesma pessoa. mas, é, igual esse hoje de manhã, eu tava lendo agora cedo, eu tava lendo ali, um dos nossos amores, tadinha, triste, peraí que eu vou, eu vou tirar o barulho aqui. Ela triste falando comigo, dona Rubia, dona Rubia, pelo amor de Deus, eu tô incomodada, eu tô muito incomodada, eu tô muito incomodada com os comentários, com as coisas do seu vídeo, falando assim pra mim. Aí, eu fico incomodada pela pessoa que tá incomodada, eu não me incomodo, eu não me incomodo porque eu aprendi uma coisa, eu aprendi uma coisa, cada um tem que viver com aquilo que ele sente, se ele sente ódio, se ele sente mágoa, se ele acha bom, se ele acha bom, se ele acha que vai ganhar alguma coisa, falando mal, inventando calúnia, fazendo as coisas, é com ele, ele continua fazendo, ele faz. Só que eu quero deixar claro uma coisa pra vocês que me amam e que me respeitam muito, tá, meus amor? Eu não quero ver vocês incomodadas com isso, se isso incomoda vocês, vocês não lêem comentários, não lêem os comentários. Passa adiante, não dá crédito, não dá ouvido a essas coisas, tá, meus amor? Pra vocês não se contaminar, não se contamina, só ouve coisas boas. Por quê? Porque a gente não gosta de falar certas coisas, mas a gente é obrigado a falar. Por quê? Não é todo mundo que se alega com a prosperidade do outro. Então, meus amor, é assim mesmo, já que tinha gente batendo no portão, tinha que dar uma paradinha, tinha que dar uma pausa. Mas é assim, e a pessoa, ela quando não tá satisfeita, quando incomoda a ela que a outra tá crescendo, que a outra tá prosperando mais que ela, ela não consegue ver e isso passa a incomodar a pessoa. Mas a pessoa tem que entender que ela tem que engolir, ela tem que engolir, né, a insatisfação dela, né, se ela tá incomodada, eu dou um conselho pra essas pessoas. Eu falo assim, ora, ora, pede a Deus pra tirar esse sentimento do seu coração que não é bom pra você. Não é bom pra você, não é bom pra pessoa que faz. Então, tipo assim, eu não quero com meus amores com as pessoas que gostam de estar aqui, que gostam de me seguir, porque fica moada com isso, se sinta, fica triste, fica, eu sei que fica. É difícil, é difícil sim, mas a gente tá vivendo num mundo que às vezes as pessoas não querem, outra pessoa não querem, ela acha que a outra não pode ir, que ela que é tal, que ela é melhor do que ela, porque ela não, porque eu sim, ela não, as pessoas botam muito essa questão. Por que ela? O que que ela tem? O que que ela tem? Se eu sou bonita, se eu sou isso, se eu sou aquilo e eu não consigo. Mas então, esse sentimento não é bom pra pessoa. Então, eu penso assim, eu penso assim, incomoda? Incomoda sim, eles ficam incomodados, eles ficam, o coração deles tá tão entranhado em coisas desse mundo, em coisas material, um bem material, em coisas assim, que ele não suporta. Ele não suporta ver o crescimento do outro. Então, daí, daí, ele pega, não sabe como parar a pessoa, daí ele começa a caluniar, ele começa a querer fazer qualquer coisa, querer a qualquer custo, ver a vida daquela pessoa no chão. Sendo, que eu falo sempre pra vocês, meus amores, quando a gente tem uma fé alicerçada em Deus, que a gente sabe que foi Deus que deu pra gente, a gente não deve se incomodar, não deve se incomodar, Deus deu, Deus tira a hora que ele achar que é a hora de tirar, ele tira também, a importância de você estar alicerçado com Deus, porque se uma vez isso faltar pra você, se hoje você tá prosperando, amanhã você deixar de prosperar, a sua vida vai continuar normal, você não vai sentir baque, você não vai sentir choque, você não vai falar, ah, eu perdi isso assim, assim, ah, eu perdi isso assim, assado, então eu penso assim, lembra uma vez, meus amores, que eu fiz um vídeo pra vocês falando que você não deve pedir nada a Deus sem antes pedir que ele te prepare pra receber, eu fiz um vídeo falando sobre isso, meus amores, que a gente, quando a gente não deve pedir, antes de pedir ele pra te preparar pra você receber, porque uma pessoa que não tiver, que não tá preparada pra receber, ela fica deslumbrada, ela se deslumbra com a, com coisas material, com coisas, aí as pessoas não acham que é estranho, eu vou falar pra vocês também, eu também acho estranho, é você, tudo isso, eu do nada, eu do nada, acontecer todas essas coisas comigo, e Deus não ter deixado eu me sentir exaltada, eu ficar me exaltando, com tudo que tem acontecido, sou grata, sou grata, mas penso também, penso também, que a gente não deve colocar nada que aconteça na vida da gente, à frente de Deus, à frente da nossa fé em Deus, porque você pode fazer o que você for, meus amores, você não precisa ser crente pra acreditar em Deus, não, você não precisa estar na igreja e ser crente, não, se você já conhece a palavra, que você tem temor, você sabe o que é certo, o que é errado, e você crê esse Deus vivo, você não tem, tudo que acontecer com você, você sabe que é permissão dele pra tua vida, então eu, na verdade, nem acreditava, nem acreditava que ia, que ia acontecer tantas coisas, aconteceu, aconteceu, tá, e essa glória não é pra mim, essa glória é pra Deus, que é, é, é ele que está à frente da minha vida, isso eu estou aqui, é graças a ele, se tudo tem, tudo que tem acontecido foi ele que tem permitido acontecer na minha vida, e fico triste, fico triste, fico até com pena, fico até com pena de pessoas que não conseguem ver Deus, ela consegue ver a vida do outro, ela consegue ver a prosperidade do outro, ela, mas Deus, ela não enxerga, ela só não enxerga Deus, o resto, tudo demais, ela enxerga, ela enxerga que a pessoa tem prosperidade porque está roubando, ela entende que a pessoa, que a pessoa ela está crescendo porque está enganando a outra, ela sempre tem um argumento, ela sempre tem um argumento para provar para os outros que aquela pessoa está prosperando porque ela, ela não tem caráter, que ela é enganadora e não é nada disso, cada um é o que é e a gente só é aquilo, a vida da gente é aquilo que a gente é, a nossa vida, a nossa vida, as coisas acontecem de forma do que a gente é com os outros, com o que a gente é com a vida, com o mundo, com as pessoas, então é assim, meus amores, não estou magoada, não estou coisa não, eu fico incomodada com as pessoas que gostam de mim que fica, tadinho, fica sem saber o que fazer, então é isso que eu queria falar um bocadinho com vocês, eu não tenho mais para falar, mas de vez em quando não vamos perder nosso tempo, né, não vamos perder nosso tempo, não que nós temos que deixar nosso salão é lindo para festa de Natal, pode ter meia dúzia, pode ter dois, mas vira festa, né, meu amor, então, eu sei que a Pathy vem, eu sei que a Pathy vai estar aqui no Natal, minha irmã falou que vem também, vamos ver se ela vai vir, a Pathy vem, a Cris, você vai passar com o estômago, aí eu vou ver se ela tem uma vizinha minha aqui, que a gente tinha combinado o negócio de Natal, ela não deu certeza, porque estava a receber uma irmã, aí não sei como é que ela resolveu se a irmã vem, se não vem, se não vir, vai vir tudo cá para casa, aí nós vamos fazer nosso relício, vamos rastar a pé sim, nós vamos rastar a pé sim que Deus deixou a alegria para quem quer viver ela, quem não quer, não vive, mas a gente quer, a gente quer viver intensamente, como se não houvesse amanhã, amar, respeitar, respeito, né, respeito que poucas pessoas conhecem, mas a gente tem, a gente tem que em primeiro lugar ter respeito pelas pessoas, e respeito é algo que infelizmente, meus amores, falta muitos, mas Deus é mais na nossa vida, tá, meus amores? Então, vou continuar arrumando esse salão, o Tonio vai chegar para botar as tomadas da cega ali, né, e esse esquadrinho que está empuleado por cima do outro aqui, eu vou tentar espalhar ele um pouco para não ficar num lugar só, porque eu estou querendo fazer casa chique, tipo assim, aquelas arrumações, vira mexe, eu estou ali no livro da Rafaela Oliveira ali, tá, do Organize Sem Frescuras, um beijo, Rafa, linda, te amo, então, eu vou, estou pegando algumas opiniões aí, na hora que eu for arrumar lavanderia, vou lá no livro da Rafa de novo, vasculhar lá para ver o que que tem de ideia, que ali ela dá um monte de ideia, ela fala que roupas brancas é separado, roupa escura é separado, isso aí eu só vou poder organizar quando o meu quarto lá em cima estiver pronto, mas enquanto isso, aonde eu for organizando, eu já vou dando uma vasculhada lá para me entender um pouco mais de design, vou mandar os beijos, vim buscar o beijo de vocês, meus amores, quero mandar um beijão para a Helena, para a Fernanda, e para um beijo para a Helena e para a filha dela, Fernanda, e um beijo para o Gerro Rafael e o netinho Javi de Batatá e São Paulo, eu estou achando que eu perdi algum beijo por aqui, um beijão para a Neuza Silva lá de Maringá, e um beijo para Iguatu, Ceará, esse beijo vai para a Anastácia e para o Caio, um beijão para vocês, meus amores, tem mais beijo por aqui, mas aí eu mando no vídeo logo, tá bom? Bom dia para vocês, meus amores, Deus abençoa, aproveita esse dia maravilhoso, que o dia está uma benção, tá? Um beijo, meus amores.